É meia noite dia 7? Olá, já cá estou. O quê? Já percebi. Ok, qual é o código? Diz-me aqui. Roca? Como? Como é que é o código? Não percebi. Roca? Até mas Roca eu pus e não deu. Wtf. Roca? Entendedores entenderão. Olha estou fixo e Btock. Btock. Normal. Eu acho que é sempre de vaca. O tradicional é de vaca. Mas agora há aquelas misturas que se costumam fazer. Não é de vaca. Vais dar ao já deste... Foi médio. Foi médio pessoal. Fui com o molho. Quem fala aqui? É o Azor. Ah estava muto. E foi com o quê? 6 para 7. Mas lá voou. Não usava o... É possível mas queria mesmo confirmar isso no Nyx. Bem malta vá. Primeiro jogo do dia. Eu tenho um primeiro. Primeiro jogo. Isto é o primeiro jogo. Bora vá vem vem lá. Claramente. Tenho fogo do King. No brain. Deixa. Já fui impostor duas vezes por isso. Agora vou parar de trollar. Duas! Foste para aí quatro. Agora não chego a trollar. Nada. Fui dois impostores. Tem impostores? Olha vai jogado. Esqueci de mudar. Foda-se. Ah agora sei. Isto não era polos também? Não. Hoje é skill. Oh man foda-se bro. Eu não acredito que este gajo fez isto. Quem é este gajo bro? Foda-se. Man isto é mesmo estúpido. É que agora nem sequer matar posso. Ora bem. Ahhhh. Precisens. Estamos quase todos na... Estou na eletrica. Espera aí. Espera aí. Estou a entrada da eletrica. Estou a entrada da eletrica. Quem é que era o meu ultimo impostor? Já nem me lembro. Espera aí. Eman. Ou o Eman. Não. Eu estava na admin. Estava na admin o tempo todo. O Ergy não foi. Estava a fazer o cartão que agora com o Ergy. Eu estava na... Eu estava mesmo na admin. Aliás até digo mais. O Morty fez download na navigation. Igualzinho a mim. E agora fez o upload na admin. É verdade. 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 Eu fiz exatamente a mesma coisa. O Asor reportou este corpo na store. Valeu. E o Fire está aí libado para o resto do jogo. Eu ia reportar o corpo também por isso. Pronto. Então... Por isso eu estou a dizer. Eu não vi lá ninguém o Asor. Eu não vi lá ninguém. Nem eu sou do Vampire seus burros. Isto não foi Vampire. Porque o... Quem é que dizes que pode ser? São uma brega. Mano. Os dois foram a baixo. Fomos todos juntinhos em interação eletrica. O Sam morre. Estava o Morty. Eman. Eu... E... Eu estava no... Estou neste mês no cartão. Acabei de fazer o cartão mesmo agora. Estou em cima do corpo. Ia reportá-lo. Mas como é que... Olha. Reparem. Vocês... Isto aqui olha. Vocês são uns tangas do caralho. Porque... O corpo morreu e eu ainda estava a fazer o lixo. Eu simplesmente só tive tempo de se vir do lixo até a porta... Isto deve ser o Asor. Isto é self report. Não morreu. Não morreu o Asor. Eu ia reportar também. Eu ia reportar também. Eu vou votar no Asor. Não. Como é que... Como é que é possível... Eu conseguir... É porque eu... Eu passei por aí há pouco tempo e... E... Mano... O Asor e eu... Eu não vou votar. Eu não vou votar. Estás a fazer estroites. Estás a fazer estroites. Estás a fazer estroites. Que... Estás a fazer estroites. Eu estava num lixo. Estás a fazer estroites. O Asor... O Asor não foi nesta aqui. O Asor não foi nesta aqui. Tipo... Como é que eu... Consegue o corpo morrer... Eu acabar o lixo... Subir e reportar o corpo... Já está amigo. Eu sei que vocês estavam juntos... Tenho um caldo. Eu vou só falar... Olheu não Brayner... 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 Posso falar... Posso falar... Deixa-me falar... Não isto é o Asor. O corpo caiu quando foi morto. Eu estava-o a ver. Não pode... Porque caiu quando foi morto. É isto! Porque eu já sei que vou de vela. Porque eu estou em cima do corpo caraças. Olha... Se estavas em cima do corpo eu não sei porque eu estava os down. Eu vi o Sun cair mano, e como é que tens que me ligar? Tu viste o Sun cair com os luzes? Como é que eu estava em cima do meu? Calma, calma, tu vês o Sun morrer, não consegues dar report, eu consigo acabar o lixo e ir até ao corpo. Mas isto não aconteceu o Azor, porque o Azor caiu... Não, foi eu que imaginei. Eu se calhar imaginei isto tudo. Oh mano, oh mano, o Azor está a mentir, se acredita em mim peste puto. Não, ele se calhar é outro. Eu acredito. Falta, diga-me só uma cena, o The Last of Us só saiu o primeiro episódio ou já saiu todos? Só o primeiro. Vai ser isto. Agora saem no lançamento de Sage B.O. saem sempre todas as semanas, nunca saem tipo em bulk. Eu acho que é às segundas, não é aos domingos. É aos domingos. Não, é às segundas de madrugada, é às duas da manhã em Portugal. Estás a ver? Pronto, mas sai lá fora no domingo. Está bem, mas não é lá fora que interessa em Portugal e em Portugal é uma segunda-feira, não é? No domingo. Aqui não há uma série que ele ativa Harry Potter, que é de que vai ter um filme. Não, os próximos vão ser com 50 minutos ou 40 minutos. Ok. Ok. Ah, mas tem três segundos ao corpo. O King morreu para trás de nós. Isto é um vampire de certeza. O Shabregas. Oh, mano não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Estava acima do garlic, como é que o do vampire só pode ser tu ou o azote, o azote também passou por o king, só pode ser tu ou o azote, eu não sou de certeza. Não, eu estou com a Soriano dentro do reator, como é que vocês estão falando a mim, nem sei que ela hoje estou. Tu estavas no campo de visão do king Xabregas. É preciso eu estar com o king para lhe conseguir fazer isso. Xabregas, estavas no campo de visão do king e conseguias vê-lo. Já disse tudo o que tinha a dizer, sou cremeite normal, mandem-me fora. Xabregas, conseguias ver o king ou não? Não, cremeite normal. Xabregas, ele caiu sozinho, não apareceu lá ninguém. Vocês no final do jogo vão ver que eu sou cremeite normal e vão começar-se a rir. Tu levaste o heroise, levaste o heroise. Não veréis nenhum. Xabregas, tu conseguias ver o king ou não? Não tenho visão. Não tenho visão. Qual é a probabilidade? Não há probabilidade, acho que é impossível. Não é impossível, eu vou tirar print, vou tirar print como tu fizeste. Acho muito bem. Imaginem, é o que eu estou a tentar dizer. É possível, é possível haver um cremeite porque só há 12 impostores. Porque o eric se enganou. É possível haver cremeite. Ah, ok. Então é. Já vou de velho, mano. Ou foi o Azor, ou foi o... Eu dei skip Xabregas por isso. Eu vou votar no Xabregas se ele for Jesser. Ele caiu. Uma celda ou outro impostor. Eu vou ter skip. Escolhi um país qualquer. Podes, bro. É para aí pressionar. Trima. Podes. TJI. Olá. Não me apetece. Não me apetece. Não me apetece. Esperem a votar no Azor. Estas legislativas. Um bocadinho é mesmo. Eu estou confiante que isto é o Azor. Eu vou ter no Azor. Alguém votou no Soriano. Eles vão deixar vivo agora por conveniência, não é? Claro. Bem, os impostores estão a matar bem devagar. Memo. Porque o Jack não mata. Claro. Mas vale matarem este gajo, bro. Se a gente está bem devagar, devias ter visto no jogo passado. Morreram cinco logo na primeira ronda. Mas isso era porque era um bom trio de impostores. É como se ele eventualmente vai perceber que eu fui convertido, mano. Porque eu não estou a matar quase ninguém. Ok. Oh Fire, és mesmo burro. No entanto. Pera aí. Oh Xabregas. Até te vou dizer onde é que está o corpo. O corpo está. Quando tu entras. Cala-te. Eu é que reportei o corpo. Isto é o segundo corpo que o Azor reportou. Oh Xabregas. Diz-me lá. O corpo do King não ficou na Aparentes e nem mesmo na curva? Ficou, mano. Pronto. Então já está provado que sou o Seer. I rest my case. E agora o Fire? Deve ser... Deve ser Sheriff. Deve ser Sheriff. Ou não desiste? Desci o quê? Eu desiste com o Melão? Certo. Eu não sei. Estou neste momento da Navigation. O meu perto da Navigation. Como é que chegaste lá tão rápido, meu? Estavas a querer dar uma história comigo com o Melão? Mano, eu passei pelos Shills e estou no corredor da Navigation. E para a Navigation agora? Como assim rápido? Cheguei lá ao último normal. O Melão desceu com o Tchii. E para não sei se apareceu lá mais alguém, mas pronto. A última vez que vi o Melão estava com o Tchii. Por isso. O Fire vê-se a Tchii foi uma merda assim. Pronto. Ele lá ou era Sheriff ou era Tchii que tentou matar-me. Eu continuo a dizer que isto é o Hazard. Não sou por acaso. Não sou por acaso. Parece-me muito do Hazard. Não, não, não. Acabei de dizer onde é que estava o corpo. Por isso eu consigo ver os fantasmas. Espera aí. Oh, eu se ponho o Melão. Uau. Espera aí. Já estou com o Tchii. Já estou com o Tchii. Por isso. Então, mas... O que eu fui no Hazard? O que eu fui no Hazard? Isto... Ou seja... Visto que o Shabraggas... Pelo menos nesta aqui ele não foi. Porque ele estava a tentar ir para a Mad Bay. E as portas estavam lá trancadas. Que nós ficámos os dois de lá dentro. Depois quando abriu as portas passou o Verge e o Fire. Só que o Fire ficou a ver-me à frente do botão. Porque eu ia dar botão. E matou-se por isso. Vou botar no Tchii. Visto que o coi estava a queixar-se com o Tchii estava com o Melão. A última pessoa que eu vi com o Melão foi o Tchii. Mas eu não sei. Foi o Tchii. Atenção. Eu estou na Navigation. A pessoa que eu vi com o Melão foi o Tchii. Estou no corredor da Navigation e não vi o Melão em sítio absolutamente nenhum. É impossível. O Melão estava ao teu lado quando nós descemos. Não me lembro de ter visto o No Brain nem o Melão. Portanto... Oh, mano. Eu... Eu também estou só focado a fazer, tá? Se a verdade é essa. Portanto, não sei. Mas não vi o Melão sequer. E a cena do chegaste lá tão rápido isso é um bocado tanga. Porque eu estou neste momento... Olha, até estou na dobra do corredor que vai para a Navigation. Estou naquele L debaixo. Estou mesmo na dobrinha que passa para o corredor da Navigation. De quem vai para o Tchii para a Navigation? Sim. Eu fiz esse caminho todo a pé. Confirme. Confirme. A última pessoa que eu vi com o Melão foste tu. Pronto. Neste caso tu foste a última pessoa que teve com o Melão. Eu vi o Melão. Porque eu não vi o Melão em lado nenhum. Como é que tu não... Ok. Pai, não vi o Melão. Não é o Tchii, não é o Tchii. Claro que não sou eu. Olha, eu votei no Maciel. Eu sou o gajo mais cromate que existe aqui. Não, isso era o Xebre, eu acho que eu estava. Até porque me tiraram o meu rolo. E sou o mesmo cromate. E sou o mesmo cromate. Então eu estava lá atrás. Com o carasso. Estavas até mais perto do meu corpo. Com o carasso. Pronto. Olha. A cena é essa. Agora fico meio WTF porque viste que vi o Fire tentar me matar. Como é que é Rachel? Agora estou meio WTF. Vamos ficar aqui na... O Fire era o... O Fire era o... O Erji se mostra onde matou o Tchiii. Sim. Então é o Erji. Não. Tem que ser o Erji. Não. Não. Isso foi depois. O Coise branco foi depois. Foi antes. Quantos copos é que morreram? Mano. O Morte e o Azor podem confirmar isso. Sim, sim. Não. Eu confirmo. Eu confirmo. Foi antes de eu matar o Fire. Foi antes de eu matar o Fire. Eu sei qual era a rua do Assuriano. Por isso ele era... Ele era... O Fire. O Tchiii. Mano. O Azor e o Morte e podem confirmar que o Flash. Branco. Foi antes de eu matar o... Foi antes. Sim, sim. Até que é que morreu mais? Foi o Assuriano eu acho. Mano. O Fire era o meu Xeriz. Eu sei qual era a rua do Assuriano. O Fire pode ter... Tentado matar o Azor e pronto. Normal não era. Era do seu mate. Pronto. De qualquer forma se o Fire era... Era... Xerif ou se era Tiff. Ficar aqui a incógnita. Agora ficar aqui a incógnita também no Verge. Pode ser. Pera aí. Pera aí. Ele era meu Xerif. Tu deixe-te handcuff a alguém? Qual é a cena disto? Uh... Day of Fire. Foi a única pessoa que... Uau. Uau. Isso não faz sentido nenhum. Mano. 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 Eu não... Estou a falar a sério. Porque eu não dei a má ninguém. Isso não faz sentido, bro. Mas a questão é... Mas espera lá. Mas porquê que mataste então o Chi? Estamos com motivos. Mano. Toda a gente estava a sucedê-lo. Este pessoal é muito boninho. É assim. Não é toda a gente. O Aldi fez uma promoção com cenas do tipo... Que se podia usar no Last of Us 2. Ou no Last of Us. Mano. Nem vale a pena. E há gás de gamers que vão partilhar aquilo de... Marcas. Parem. Parem marcas. Bro. What the fuck. É assim que tu mostras a morte e como é que és... Vocês nunca vão acreditar em nada, portanto... Não é weird. Isto estamos a jogar como antes, Mariana. Olha, qual é que era? Qual é que era? A inteligência de matar à frente de toda a gente. Não. Exatamente. A cena é essa. Dá para os dois lados. Ou seja... Eu não confio que vá votar em ti. Vocês nunca vão acreditar num xerife, malta. A cena é essa. Mas pronto. Olha, os sabonagas deu-se. É o que é? E o nome também. Eu também disse que... Mas daí. Eu não confio totalmente no Last of Us. Por isso. Uau. Então o Sofair morreu em mim. Vai poder ser ti. É verdade. E era. Não sei se quer dizer. Acho que ele não era. Esta de votarem no Ergi foi muito para... Mas mandaram-me fora. Não percebi. Não percebi se mandaram o Ergi fora. Ah boa. Ainda bem. Menos um. Estou a pensar em ouvir na da noite. E não sei se ouvi tudo. Tenho que ver. Como é que vou fazer isso. É que são bué das sons mesmo. Espera aí. Espera. Porque a porta... Espera. A porta quando abriu. A porta quando abriu. A porta quando abriu. Para mim. Porque ouve-me aquilo. Entretanto. Se calhar vou ouvir as mais populares. E onde é que estava o corpo dele? É que são 20 sons. É bué. São muitos sons. Não dá. Não dá para ouvir tudo isso aí. Não sou homem. Não dava ouvir as mais populares. O Morty e o Guimant estavam no Ergi. Acorda-me agora com eles. Os Sabreggas também estavam lá. Os Sabreggas também estavam lá. Os Sabreggas também estavam lá. Não havia os Sabreggas. Só consegui de avisar para vocês. Espera aí. Porque a cena foi. O Morty entrou dentro da teléfono. Aliás vou ouvir as moças. Ou seja, eu e o Morty é impossível sermos. Entretanto. Eu começo a ir para a direita. Para o botão. E passa-me os Sabreggas. Quem vende a gasolina. E então eu fui lá para... Não veste a gasolina? Eu vim da admin table. Eu estava lá o Nanette. Estava aí? Eu saí da admin table. As luzes foram dar-me. Fui diretamente para a eléctrica. Eu estava na bad way. Eu passei por ti. Até me assustei. Só porque eu pensava que ias-me matar. Mas o corredorado lá dentro da stone. Eu perdi a nós. Já provei muito que não vou matar ninguém. Nossa. E quem estava dentro da eléctrica? Que eu sei que era o Morty. E mais uma pessoa que eu não vou matar. Uma Shell. Não. Era eu. Era eu. Eu comecei esta roda na mad bay. Fiz o scan. Depois desci. Estava nas câmeras. Depois as luzes foram abaixo. E fui. Depois estava a entrar na eléctrica. E as luzes voltaram. E estavam lá o Gimini e o Morty. Que eu tinha a visão para estes vocês. Sim. Os Sabreggas também estavam lá. Eu não vi os Sabreggas. Eu não vi os Sabreggas. Peraí. Olha. Peraí. 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 Vamos fazer o seguinte. Porque eu fui até ao botão. Peraí. Eu fui até ao botão. Às escuras. Como é que ia ser? E eu tive que estar à espera. Que se fizesse as luzes. Para carregar lá. Ah era? É rico. Disse que ia reportar o corpo. Ou seja. Como é que ele conseguiu ver o corpo. E não dá botão. Vou fazer a mesma coisa que fiz na primeira ronda. Votei o Sabreggas. Porque ele disse que viu o corpo. E não reportou. E tinha tempo de fazer o lixo. Por isso agora vou votar da MG. De MG. Como é que é o espetáculo do botão. De MG. Como é que é o espetáculo do botão. De MG. De MG. De MG. Eu sou engenheiro. Não. Engenheiro era o assuriano. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro do burro. Pera lá que amigo que em eles Widex era de geroso. De MG. De MG. De MG. Tem que formular. Eu fuí ele dar várias coisas. Você está a conversar histórias a ver moL. Que merda malta. Eu tenhaia estou a ver de um lado. Malta. environadoحدamente aqui. Paquina história do Bairroinding. Ainda bem que não abri esta merda. Pera lá. Vinte e um. Ah é. Ah de 25 de março. Mas ganha hip. Desculpa aí. Feliz bem, não foi nada de especial. O homem confirmou. Tu que eu acho que vou ter a maldade? Eu vou carregar porque eu vou... Muito estranho, muito estranho. What? Que é isto? Ah, ok faz sentido. Ok, ok. É a camera. Ok, olha que giro. É o ecrã das câmeras. Bem, o meu voto está no Nene. Não, não votes. Mas sem querer, mano. É que eu não percebo. Os Javregas é mais chance que eu. Acho que não dei lica a nada. Não morreu ninguém. Mas não era o DMG? Não morreu ninguém. Os Javregas ainda não explicam como é que eles... Não, não, não. Ora boa, não dei lica a nada. Eu devia dar bandes na Mad Bay. Felizmente. Como é que sabes que ele era antes? Eu precisava daria ele. Felizmente, por acaso... Eu sei que a tela está assim, malta. Eu sei. Para de me chatear. Caraças, pá. Pessoal, filho, daqui a bocado estás a levar time out. Pera lá. Porra lá. Mas o... Como assim? Mas o Morty quando fez-se scan... Ele ainda cai, pá. Verdade. Sim, e alguém deu vinte. Não. Eu tentei isso. Três vezes seguidas. Ah, ok. Na vez em que viu o Morty dar-se scan, o Asturiano deu-lá vinte. Ok, ok. Por isso o Nené deve estar... Mas olha aí uma cena. Vocês estavam todos no reator agora. Eu simplesmente achava que não era ele então. Mas não morra ninguém. Calma, 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 o Azor. É que o Nené estava neste momento na storage e ele estava aí no início da ronda, estava no O2. Ou seja, ficou no reator por cima pela cafeteria e foi para o reator. Eu já fico no Nené. É que ele estava na parte de baixo. Não, tu estavas na parte de baixo agora comigo na storage. Ah, sim. Eu desci. Porque é que descesse? Você tinha feito um reator? Não. Fizeram um reator quando estávamos mesmo na parte de baixo. É o Xebregas ou o Azor. É o Xebregas ou o Azor. É o Xebregas normal, caral. Eu dei skip porque acho que não vale a pena estar a votar nesta ronda que nem morreu. O Xebregas não é creio mate. É a parte que eu não estou a entender. O Morty vou elevar. O Xebregas também porque... Digamos que o Xebregas nestas últimas duas rondas tem estado perto de mim mansinho. Acho que vou votar no Nené. Não sei. Tá, eu não... Nené, caral. Agora perto que suma-se ao Nené. É isso que eu não me percebo. Obrigado. GG! Mano, o Nené tem sempre uma faca nestas merdas. O Nené tem sempre uma faca nestas merdas. Mano, foda-se. Olha, mais uma vez levo sidekick. Mano, vocês têm parado de dar sidekick sempre a mim, meu. Como caralho que chatos, mano. Outra cena. É que eu era impostor ainda por cima. É que não houve kills nenhumas. Vês o Fire a matar? Eu digo que sou deputy do gajo. E tu não acreditas. Pronto. Tá bem. Metam aí três impostores. Tu eras o quê? Não era deputy do gajo. Não era deputy mesmo. Eras mesmo. Eu era a Razer. Eu era a Razer. E o DMG deu-me coisa. Deu-me sidekick. Wall. Abregas. Abregas. A culpa foi de matar. A cena é que o Azor viu que o Fire tentou-lhe matar. Eu digo-lhe. E o Má está a frente. É o mesmo caso daquela cena. Pronto. É isso. Eu depois fiz as 10. Eles estavam todos surpreendidos. Mas começou mais tarde. E assim também uma forma de comprovar que o não vai sair. Hoje vamos Zelda no ring. Vai ser uma experiência gira. Mas a cena foi. Em todos os jogos eu digo. Quando há a Sharif, fui mandar a Sharif embora. Porque é uma... É umas estupidas. Tem que ir pôr isto na elétrica. Na elétrica é sempre o sítio onde há mais quilos. Oh Borges, não faz muito. Queremos saber o que é que começou a falar. Exato. Estava junto à cafeteria no corredor de cima. Não foi o Chabregas. Não foi mais duas. Não foi o quê? Acho que era o Morte. Não foi o Chabregas. Era o outro. Espera aí. Onde é que estava... Alguém estava na Admin comigo agora. Acho que era o King. Não foi o... É. Mas já não parei. Também acho que estou. Não foi o Morte. Também não foi o Morte. Sim. Vi fazer o cartão. Não fiz nada. Não vi nada. Não vi ninguém. Maciel. Foi onde? Maciel. 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 F. Diz. Onde é que foi? Já te disse. Na porta da cafeteria. Em cima. É do lado esquerdo. A porta que vai toda a corredora. Ok. Então esquece o Nobreino. Eu pensava que estava na porta de baixo. E aí o Morte está perto da... De baixo ouvido. É aí. É aí. É aí. Eu, o Xabregas e o... Melão... Estávamos no O2. Posso levar o King desta. Está na Admin comigo. E eu também. Ele levou o Nobreino. E o Maciel também. Que ele acabou de sair de lá. Emagerails numぇ down RJ. Não vejo o Sanne. Para mim foi o Sanne. O Sanne estava a fazer. Isto estava nos esteroides que ganha. Isso foi o Sanne. Estava nos esteroides que ganha. Confira-me por inf in. Estava-me por dim nos esteroides. Estava, estava. Estava, estava. Estava-deva. Vou avançar a causa e rende-se tudoau. Fias! Sanne anda muito agressivo nos últimos tempos. Para mim era botá-lo para fora para ver se ele se acalma. Para mim não. Não sejas agressivo. O senão tem de arranjar uma menina. Mas já disse que vai jogar dia 29 de fevereiro com outros streamers. Quem é mais? Olha o homem. É pá, vamo para o cara aí. Ah dia 29 de fevereiro. Eu disse isso. Mas eu disse que ia jogar dia 29. Nem estava a associar. Não vou. Não vou. Esquece isso. Só se sair o outro PUBG agora. O neném não foi. Tenho informação importante. O açor era a Vulture. Quem? Quem era a Vulture? O neném não foi porque o neném era a Vulture. Olha, eu quero fazer uma pergunta a uma certa pessoa. Eu tenho quase certeza que o corpo do Ergy está na eletrica. A pessoa que entrou depois na eletrica vai dizer alguma coisa? Ou nem por isso? Não. Não vai, Xabregas? Está bem. Mas o Maciel também foi para lá. Passou para mim na storage. O Maciel estava na minha boi. Eu entrei na eletrica, fiz os fios e depois basei. O Maciel esteve na minha boi comigo e basei. E aposto que tu abriste uma venta e tudo. Hã? Está a ver isto? Mano, eu não abri venta nenhuma. Eu entrei na eletrica e não estava lá ninguém. Não entrava lá ninguém. Eu entrei na eletrica, fiz os fios e basei logo a seguir. Não estava lá ninguém. O corpo do Virgílio estava na eletrica. E isto aos Xabregas, 100%. Eu tenho uma pergunta a fazer. Na ronda passada, quem é que fez tipo as fios do O2? Os primeiros? Estavam tipo 3. Era o Melão e os Xabregas que estavam lá. E eu cheguei e a ronda acabou. E não saiu lá mais ninguém sem ser eu? Enquanto eles lá ficaram? Não listo? Eu sou. Isso eu não sei. Quando cheguei só estavam lá eles dois. Então, eu tenho uma informação que é... De Xabregas, Melão e eu acho que estava outra pessoa que eu não sei quem era... Estás a jogar Multiplay? Não. O Xabregas é... Eu estou sem role e só passei por essas 3 pessoas. Não cheguei. Eu estou literalmente sem role e só passei por essas 3 pessoas na última vez. Mano, eu vou repetir. Eu entrei na eletrica e fiz os fios e basei. O Erji não estava lá dentro, mano. Xabregas, Melão ou outra pessoa se... Eu não vou ver o álbum todo, malta. Vou só ver algumas músicas. Olha... Não há tempo para fazer isso. Gostava muito. Mas não há tempo para fazer isso. Nem sequer conseguiu provar. O Erji está a rir muito. Não, já fui. Já fui. Vale a pena. É o Xabregas mesmo. E o Fai diz isso só porque ninguém questiona se ele é engenheiro. Se é alguma coisa. Eu? Eu sou uma coisa que não sei ver muita coisa. O Fai abriu a boca e disse que era eu. Boomba, vou de vela. Porque eu tenho poderes detetive, sabes? Pois, pois. É isso mesmo. E aí, bota. És o Sherlock Fire? Sou o Sherlock Fire. Por que tens poderes detetive? Sou exo detetive? Ahn... Não é The Hole, idiota. Diga-me lá uma cena. Por que Virgílio? Virgílio? Virgílio não vem de Virgílio. Virgílio e Pereira eram um campo toda da minha zona. Há uma escutela em Lisboa chamada Virgílio. Acho que é o Ferreira ou Pereira ou o que é? A pessoa que matou entrou na eléctrica e fechou a porta. O Sam estava estendido à porta da eléctrica, basicamente. Eu percebi qual é a tua Rochi. Hã? Eu percebi qual é a tua Rochi. Hã? Claro que percebeste. Quem matou o Guimane é um Darker Color. Então, olha. Quem é que está na eléctrica neste momento? Alguém está? Eu estou lá dentro. Eu passei pelo No Brain e o DMG. Aliás, DMG veio comigo. Não. Nós entramos dentro da eléctrica. Eu fiz os círculos e os fios e estava agora a fazer o Switch. Não sei onde é que eles estão. Ele, tipo, eu simplesmente entrei e saí. Eu vi o No Brain a sair. E, entretanto, fica lá. Eu sei onde é que está o No Brain. Porque eu acho que vi o nick dele no motor inferior. Agora a questão é... Será que isto não são lovers? Ou o No Brain e o Sun? Porque a CNS, vocês disseram que acabaram de ver o No Brain há bocado. Então, espera. Tu acabaste a ronda no... Imagina. No início da ronda, eu fui a fazer o cartão que era onde eu estava a fazer com o Molão. E fizemos o cartão e estava com o DMG. O Molão ficou a fazer os fios na storage. Eu e o DMG fomos para dentro da eléctrica e estava já lá o No Brain. Entretanto, fiz os círculos. Estava do lado do reator. Não acabaste no Louren. Não sei. Acabei porque ia... Ah, até o que veste duas vezes comigo. É só por isso. E estava lá alguém? Uma Ciel. Não sei. Então é lá que está a ouvir. Não sei. Então é lá que está a ouvir. Parece-me só a ouvir mesmo o No Brain. Não me parece. Eu ainda não fiz task nenhuma, bro. Isso ia ser um deles. Eu ainda não fiz nenhuma task. O que é que eu estou a fazer, bro? Agora eu não sei quem é. Ainda não fiz nenhuma task mesmo. Agora eu quero dizer o que posses quiser. Não. Eu acho que é o sonho. Ah, mas tu me deves ser fios e ainda não convolutou. Não. É a minha rua. Ah, ok. Maciel. Dinho. Foste? Fui. Ok. Na dúvida é mandar fora o TJ e Garcia, Pejão. Que anda árduo, pá. Obrigado pelos 7 minutos. Muito obrigado mesmo. Uma brigadíssima. Foda-se. Tudo fechado ao caralho, pá. Bem, eu vou apanhar os investidores. Não vale a pena estar aqui e tentar fazer tasks. Ah, espera. Eu sei e hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Estavam dois corpos na porta da eléctrica, o do melão e o do morto, e quem teve lá comigo foi o Azor. Eu neste momento estou a fazer o Simon Says, até passou o Nané por mim. Fiz o switch e fiz o download. Oh Nané, confirmas ou não confirmas que acabaste de passar por mim? É o Maciel, eu vi ele entrar na vendas. Agora, quem é que era o outro gajo? Foi o King, não foi? Foi o Azor. Ok, eu preciso fazer uma cena. Tu tens visão do Azor? O King e o Maciel, certo? Tens visão neste momento do Azor, certo? Ok, malta, podem-me deixar falar, por favor? Malta, deixem-me falar que o Tchê sabe tudo. Eu também sei. Pronto, eu sou o Sakiura Tigard e eu pus uma câmera na eléctrica. Ok, ok. E então eu sei perfeitamente quem matou, quem deu o vento, quem saiu. Estou eu. Maciel, és impostor. King, és impostor. Qual é que manda-me espelho? Calma! 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 Eu vi o Maciel andar vento. E o King? Eu não matei. Olha, eu vou te dizer quem é que passou por mim e de certeza que é Morpling. O DMGG. Eu? Então, mas espera lá. Mas é só para mim. Mas é só para mim. Mas é só para mim. Eu vi-te a entrar na vento, mano. Isso é inegável. É impossível. Não foi Maciel, não foi Maciel. Não fui eu. Não fui eu. E na parte de cima de electric, como descia as porças a um fechado e está com as duas cores. Não vale. Até que tu não reportaste? Não foi. Eu ia reportar agora. Eu ia clicar no final. Que era para provar a que é bom. Então vá, diz lá. Complementa lá a Fire. Vem, obrigado. Agora, eu não tenho a certeza se foi o King mesmo ou se foi Morpling. E o Maciel, eu não consegui perceber. Só estava a ver as taças. Só se, pronto. Estava a fazer as taças, gostava. É assim, se alguém truma-se ou foi o Azor? Não tive mais ninguém. Sim. Não, não, não. É o DMG. Isto deve ser o DMG. Eu vou tirar a print que é para ver. É possível. Ele deve ter tirado. Ele deve ter tirado sempre o Locking. Era impossível o Nené ter visto lá no... Porque não estava mais ninguém a lado nenhum. Eu não vi mais ninguém. Nem o Nené vi sequer. A única cena que eu não me possui muito bem foi que eu... Como é que é, Veiga? Obrigado por me dar 10 meses. Depois fui aos números. Saí dos números. O Azor está a chegar ao Simon Says. E tipo, ele chega... Se o Azor está a chegar, ele não matou ninguém porque eu vi os corpos a cair. Sim, mas eu não tenho a ver com ele. O problema é que ele chega, encosta-se e depois começa a dar um passo para o lado. Porque tipo, quando eu estou a fazer task e alguém chega e eu fecho-a para ver. Não. Eu tiro para ver quem é. Eu tiro. O King vem atrás de mim. Por que será? Fechou-me. Ele não lá estava. Fecharam-me todos. Fechou-me todos. Fecharam-me ad-bay certo? O King saiu agora das câmeras. Ok. Ok, o Maciel está elevado e há uma pessoa que deu ventos aqui. Pronto, ok. Tu tinhas estado em mim, eu não tinha certeza. Foda-se. Mano, o King morreu agora mesmo. Posições! 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 Rápido! Eu não tenho nada. Ok, o Maciel está onde? Onde está o Maciel? Está de mim, está de mim. Ele é Mayer. Isto não foi evento que eu. Ok, isto é o Azor of Fire. Isto não foi evento que eu. Mas assim, eu estou dentro da Simon Says. Oh man, então estás dentro da Simon Says, somos tu. O King estava nas câmaras agora mesmo. A pessoa que matou agora o King. Como assim? Então eu ia matar quem estava nas câmaras? A pessoa que matou... Qual é a pessoa que me podia elevar? Fui diretamente para lá. E vou matar a pessoa que me pode elevar. Não é sentido que isso faz. Eu estou neste momento entre a Mad Bay, a Secret e a Eléctrica. E não vou dizer mais nada que isto. Ok. Outra cena. Isto não foi evento que eu. Eu vou votar no Azor. Outra coisa que matou o King. O King saiu. Faz todo o sentido votar no Azor. O King estava nas câmaras, saiu agora mesmo. Eu estava na Mad Bay, vi o nome do King. Ele saiu das câmaras e morreu. O Azor disse que estava no Simon Says. O Nené e o Maciel estão na Admin. O Fire não sei o que é que caralho está a fazer. Deve estar nas ventas. Não sei o que ele está a fazer. Eu vou votar no Azor. E depois voto no Fire a seguir. Let's go. Então isto é... Eu acho que para mim isto é entre o Azor e o Desliga. Eu vou votar o Azor. Eu sou o Sakiro Tigard! Foda-se! Eu não sei se o Azor está em porque é que eu não vi nas ventas. Oh man, eu estou forte para o Câmaras. Ai o caralhos me a foda puto. O Maciel... Como um português de cantor renome diz... Bye bye bye! É bem o Azor. Não é estranho. Eu fiz tanto este jogo. Eu aceitava todos felizes. Sim, tu estás farto de pôr câmaras mas farto de fazer tasks não estás. Não fiz puto, mas eu não fiz tasks. Eu também não fiz tasks. Eu andei mais preocupado a meter câmaras do que a fazer tasks. E eu tive o tempo todo em tempos. Mas também ninguém faz tasks para o que eu vou fazer. Eu já desisti. Eu sou sempre o gajo que faz as tasks. Os outros não fazem mas eu vou fazer também. O melhor foi a descer. Agora o Xebregas lixaste-me ora a mim porque... Mataste-me e o Fire... Eu sabia. Eu passei pelo DMGG e sabia que ele tinha de ser ele. Eu acabo fazendo tasks dele. É que estão lá dos corpos. A cena... A cena é que o... Sim, a cena é... Eu matei com um... Eu era vampiro. Tipo... Eu quando passei eu estava dentro do coisa quando o coisa morreu. Oh Morty, porque é que tu andas com um presuntinho? Suriante, dá-se a ouvir o microfone. Ok, este corpo está nos shields. E o que estava agora a subir era o Sun. Eu estava na navegação. Cala-te, Alzar. Deve dar razão, chapéu. Não pera-te ao André. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Calma aí, oh. Mãozão. Eu ia matar-me assim, almas depois pensei a mim ou não. Então... Não podeste estar vindo. Então... Mas a cena é... Estava lá antes de gente que a gente me viu. Foda-se. Isto é o primeiro sinal de raiva. Eles podem. Há porquês da moita e não penses que podes falar assim. Não estás em casa. É para botar no A2 que é atrás. Não, o Suriante não estava. É que ele foi para baixo. Não, o Suriante não estava. Não, o Suriante não estava. Ele foi o último a sair do A2 de cima. O A2 de cima? Não pode. Sim. Foi, foi. Ele estava no A2. Ele estava no A2. Ele estava lá no A2. É verdade. Pera, pera, pera. A cena é... Eu e uma CLV que saíram da admin. Pera, a cena é... Eu estava a fazer as armas. Quando termino de fazer as armas, estou a ir para baixo e vejo o Sun a subir e está o Suriante depois. Não, não. Ele estava no A2. 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 Não, o Suriante não é. Ele foi para a navigation. Eu entrei com ele na navigation. Estámos nos bués na navegação. Fale, alguém foi para baixo. Os únicos foram para baixo, Fio, e o Vergy. Eu amo assim. Eu não sequer teve tempo, por isso. Como assim? Pronto. Pois é assim, eu só vi o Ergy a chegar ao pé do couro. Por isso, é pá, acho que o Ergy não foi porque não ia dar o seu porte. Ah, o Ergy veio de cima também. Foi o que eu vi. Ele viu-me entrar. A minha e o Suriano acho que não. Por isso, eu quase que libo o Ergy. Eu vou botar no Mortyn, então. Porquê? Até foi a jogar o microfone O azar é tipo Estou a dizer que sou eu Vou votar no Morty Que é para fingir que não sou Porquê tu andas com um presuntinho atrás de ti? Também não percebi Podes é votar Faz favor Anda no Morty Bota em ti também Morty Começa Ok O azar está a tentar provar que é meia Correto O azar é meia Eu também votei no Morty Eu também votei no Morty Eu também votei no Morty Uau agora toda a gente vote no Morty Eu vou vos ensinar Para tirar a sample das pessoas é muito fácil A única coisa que vocês precisam de saber É por exemplo O chamar é que está a vir aqui ao pé de mim E agora faço assim E meto-me na venta What the fuck? Isto parece muito Jester Eu não sei o que é que eu cheguei ali Isto é o Jester Isto é o Jester Isto é o Jester Não percebeste? O que é que aconteceu que apareceu um botão de report Eu tenho uma informação Eu sou agora para o executor do Gimer Eu sou agora para o executor do Gimer O Gimer era lawyer Eu devia ser lawyer já Eu tenho uma boca Então Coitado dos Chabreggas Então o Jester Estou fingindo que matou os Chabreggas E os Chabreggas devem ter morrido por lava Mas espera Eu reportei o corpo Eu reportei o corpo Não faz mal Eu não vou dizer nada Não mas se a gente viu outra morta A gente viu outra morta Ah ok É que basicamente esta kill Eu penso que o Melão Ou levou com o Harlock Ou era Tiff ou xerife E tentam-me matar Ou o Lover Mas se ele era Lover do Gimer Os Chabreggas Não sei o que é que então fez Ochi fala Ochi A animação do corpo a cair E tu ao pé dele Eu não vi o corpo a cair Eu vi Eu cheguei a ver Tu paraste a frente do corpo Eu vi o corpo estendido Estava alguém a vi de cima E estava o desimparado em cima da venta Oh pá mano Sem se mexer Isso pode ter sido o Ochi está bem calado Ochi está bem calado Isto pode ser o Warlock Jester Por isso não estou futeu Pois Ochi está bem calado mano Mas olha Tenham atenção É a única coisa que eu digo Desculpa voltei Estava a telefone Ah Ochi Malta parei que eu venho já Vou só fazer xixi e pescar uma Fui abrir a porta Fui abrir a porta Fui abrir a porta Foste 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 Tenham atenção Não botem para fora já Mas tenho atenção Mas atenção aochi Eu não fiz nada Não Estavas junto ao corpo Estavas junto ao corpo dos Chabreggas Eu estava na Kivetaria ao pé do loutão Estavas 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 Cuidado 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 com a cena do Jester Cuidado com a cena do Jester Cuidado com a cena do Jester Ele não vai embora agora Ele não vai embora agora Ele não vai embora agora Mas É mais fácil Alguém tentar Não há Maier Não há Maier Queres ver? Varejidos Percebeste Ok Porquê que o cooldown da sample é o mesmo que o de kill? Isto é estúpido Os Tgo Caso O Os Tgo Pro O O Ok Isto foi o Sunny que o matou Eu vi o entrar na vento e o corpo está exatamente no reactor do Light Peraí Peraí Só uma cena Façam Façam o seguinte Voltem aí no Nosso Ori años Se faz favor Porquê? Porquê Porque basicamente Eu dei-lhe track E E agora tava eu com o Vergy e não é que aparece-me, quando eu tava ali a sniffar, aparece duas setinhas, uma azul e uma roxa, por isso exatamente no mesmo sítio, por isso sozinho açoriano. Mas aquilo não foi o açoriano, se soube umaquilo ou não? Não, houve duas. Houve duas, quem é que foi? Há uma para a esquerda, estavam para a esquerda, na direcção, tipo... Mano, o gajo matou uma pessoa aqui. A que corpo na banda passada? Foi eu, foi eu no melão, naquele que tavas a cheirar. Ah, não é. Eu vou só ficar calado agora. E tu tavas a acusar quem? O truque é não dizer nada. Lá dentro tava o açoriano, mas tava o açoriano, o melão e eu. Pronto, é que o corpo morreu dois segundos antes de começar a noite. Mas o que é que se leva a estar mesmo no sun? Qual é a razão? O sun, eu cheguei ao reator com o corte e o morte de morto entrou logo, e eu entro no reator, e eu entro no reator para fazer o reator, e o sun está a saltar na vento de baixo, e o king está lá morto em baixo. Uau. Pronto, mas apareceu uma... Não, isto não é o sun, isto não é o sun. Mas a cena é, o açoriano, de qualquer das formas, eu tenho a certeza, eu estava com o tracker no açoriano, e apareceu a outra setinha exatamente onde ele está. Se calhar devemos estar... Por isso o açoriano tem sempre... O que eu vou te perguntar é o seguinte, tu não viste ninguém naquilo do melão? Não, ele morreu entre mim e o açoriano, ou seja, aquilo ou tinha de ser, imagina... Mas onde é que tava o açoriano? Não, não estava nada, não estava nada. É porque ele morreu dos segundos antes da meeting start, portanto... Não, não estava nada. Não, sim, porque fui eu que tive de reportar. Mas tu reportaste, ou não reportaste nada, foi o Neném? Não, o Verge está a falar da ronda anterior, da ronda passada. Onde é que está este corpo então, Neném? Está exatamente na parte de baixo do reator, mesmo na mãozinha. Pronto, se isso ainda entrou na vento, não conseguia... Qualquer das formas... Mas o Azor disse que os corpos estavam a apontar para o lado direito. Exatamente. Então se o corpo está no reator, como é que estão a apontar para o lado direito? Mas houve duas, houve duas. Houve duas. Então, mas descesse os dois. Isto é Jekyll, isto é Jekyll. Isto é psychic. Ai o caralho, que tal do açoriano. Pronto, lá vai o açoriano com o caralho. Como assim? Houve duas mortes. E então? Mas ele está... Mano, não precisaste do que ele disse. Já falamos. Ok, 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 ok. Eu? O Azor está vazando? Na gasolina. Na storage. Ok, então... Eu estava agora com o Morty... O Morphling do Azor matou uma Ciel na entrada da admin. É o que eu tenho a dizer. E eu queria dizer ao... Ao E-Razer que vai para o caralho... E é que... Se eu tivesse encarregado... Então... Quem tirou o rolo? Um E-Razer. Basicamente foi o chip que o chip passou para mim na storage. O quê? O Azor, mano. O Azor não foi este aqui. Não fizeste aqui? Estou na navegação. O Azor matou, mas não era o Azor. Eu fiz na cafetanha direto para a navegação. Estou lá. Ainda não saí de lá. Estou a fazer download. Não fizeste aqui no Azor. A desceu na storage. Oh, bem. Olha, é assim. Isto é possível que o impostor se queira ter feito fazer do Azor. Mas o que o Azor disse na ronda anterior também não fez sentido nenhum. Que é... Ele disse que é tracker e disse que as duas setas estavam a apontar para o lado direito. E se aquilo está num reator, como é que pode estar a apontar para o lado direito? Tchê. Tchê. Repara. Eu pus track. Eu disse, pus track no açoriano. Ou seja, eu vejo a seta em azul. E do nada. Mas disseste que as duas setas estavam para o lado direito. Foi o que tu disseste. Então porque... Exatamente. Então não podem estar num reator impossível. Eu disse que ficou azul e a roxa. E depois havia outra seta para a esquerda. Ah! Agora já havia uma seta para a esquerda. Oh puto. Olha, eu já vistei no Azor. Ele não disse que havia uma seta para a esquerda. Ele está mentindo. Ele deve ter levado site aqui com a seta. E eu acho que o Tchê. Honestamente. Não sou nada Gester. Não é nada. Ele acabou de passar por mim na storage. Vocês são muito atores. Não sou nada Gester. É pá, por amor de Deus. É o facto que o Azor não matou este corpo. Oh, por amor de Deus. Alguém. Alguém. Direto ao Azor. É uma coisa. Por amor de Deus. Ele não vai ter as roupas. Passem a ter menos medo. Acho que fiz merda. O Sun não achou que eu fosse impostor. E não me matou. E foi atrás de ti. Tens que ir para longo. Ai o caralho que bom. E eu tinha estado de... E o Rez agora. Vocês. Vocês é que trollaram nesta última vez. Não. E foi do caralho. Eu matei o gajo. Eu fiquei parado. Eu matei-o por cima da verde. A cena não é. É só esta ronda. Vocês. Tenham medo de votar no Tchê. Que é uma coisa louca. Ah mano. Isso é a maior bullshit. Que tu estás a dizer na tua vida lá fora. Não. Eles passam a vida a mandar-me para fora. Por todos os motivos e mais alguns. Dois dias seguidos. Dois dias seguidos. Simplesmente. Do quê? Dois dias seguidos o quê? Eu estou sempre a ir para fora. Eu não posso levar o site Kiko Valor para fora. Em todos os jogos. Dois dias seguidos. Estou eu e tu. E eles votam sempre em mim. Com medo de estar em ti. E começares a mandar a vida. Tanto é como agora. O neném. Não fui. Não fui não. O Vergi confirmou aquilo que eu disse. Não. Tu é que tens de ir ver o VOD. Vai ver o VOD. Vai ver o VOD. Tu tens de estar atento ao que eu estou a dizer. Vai ver o VOD. E o problema é. Tu tens de ir ver o VOD. O neném. A dizer. O que eu disse. Vai ver o VOD. Ai caralho que boa. E aí eles têm medo de mim do caralho. Que estão passando a vida a votar em mim em todos os jogos. Menos neste. Não foi mas no jogo passado eu morri. No jogo passado eu morri. E não me mandaram para fora. No jogo passado eu morri mesmo. Foi morte. Ai são quatro horas da tarde. What the fuck. Ai ok faz sentido. São quatro horas da tarde. Bora. Eu era side a tentar passar por lawyer ou jester. Ah era sidekick. Cabrão. Eu matei de puto. Foi mesmo. Nem achei que fosses lawyer. Ah. Das vezes. Das vezes. Das vezes em que sugesta não votam para mim. Não votam em mim de certeza. Elden Ring. Malta. É assim. Isto vai ser uma experiência. Ok. Eu posso estar a pensar muito mal nisto. Eu posso estar a pensar muito mal nisto. Ok. Mas a realidade é esta. Imaginem. Eu pensei assim. Tesco cadastro. Música de fundo com 50thあ Chamas de trom orange.